Bom dia meus queridos e minhas queridas, hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro, carnaval tá chegando, são exatamente 5 e 59 da manhã e queria falar pra todos que curto o carnaval né, e beba com moderação, se beber não dirija e beba com moderação pra deixar alguma coisa pra mim, valeu? Bom dia a todos aí, um ótimo carnaval, fui!